Tá bom. Olá, boa noite. Muito obrigado a todo mundo que está aqui acompanhando essa edição. Esse programa, gente, ele é... Ele se chama História Permanente do Cinema. É um dos programas mais longevos do Cine Humberto Mauro. Nós temos uma... Uma trajetória, acho que desde 2010. Boa noite. Muito obrigado com esse projeto, com esse programa. E nesse momento pandêmico que nós estamos enfrentando, o Cine Humberto Mauro resolveu colocar no ar algumas mostras, algumas atividades de cinema pra que de alguma forma a gente possa... Pra que de alguma forma a gente possa manter aí o contato com o nosso público. Público que sempre foi muito atencioso, muito... Acompanhou, né? Direto, de perto, toda a nossa trajetória. O Cine Humberto Mauro é um cinema público aqui de Minas Gerais em mais de 40 anos de atuação. E nós estamos intensificando bastante as nossas ações nesse ambiente online e também pra pensar que o cinema é essa ferramenta que além de entreter, além de nos divertir, nos alegrar, também nos proporciona chaves importantes pra refletir sobre o nosso tempo presente. E aí nós estamos fazendo essa mostra que chama Expressionismo Alemão. Essa mostra vai ficar em cartaz até o dia 8 de setembro neste canal do YouTube da Fundação Clóvis Salgado. E nós acabamos de exibir agora o filme Fausto, um filme dirigido pelo Murnau, Murnau, cineasta alemão, bastante relacionado com o cinema Expressionista e que tem uma obra muito intensa. Talvez ele seja um dos principais diretores alemães de todos os tempos, né? Pela beleza dessa obra, a gente pode identificar alguns elementos do porquê. Para esta sessão, eu tenho o prazer de anunciar e contar com a presença de Luiz Pachão, Luiz Pachão que é o diretor de teatro aqui de Minas Gerais, aqui de Belo Horizonte, e eu gostaria de agradecer imensamente a presença do Luiz Pachão nesse comentário. Eu queria falar uma breve biografia do Luiz, acho que é muito bom receber o Luiz aqui de volta no Palácio das Artes, porque, para quem não sabe, o Luiz foi uma das pessoas que trabalhou bem no começo da escola de teatro do Cefarte. Então, ele se dedicou ali desde 1984 até 1996, ministrando aulas de teatro, teoria da interpretação, literatura dramática, e depois desse período ele criou uma companhia de teatro junto com a Anália Marques, que se chama Companhia de Teatro, que, além de fazer as suas apresentações, suas peças, também era uma escola de teatro, é uma escola de teatro muito importante aqui para a formação teatral em Minas Gerais. Luiz Pachão do Meio é mestre em literatura brasileira pela Faculdade de Letras e também doutor em literatura brasileira pela Faculdade de Letras aqui da UFMG. E ele tem, com a tese, Configurações do Realismo Dialético na Dramaturgia de Otuvaldo, Viana, filho, Dias Gomes e Gianfranchesco Guarnieri. E é muito bom que a gente tenha essa referência aqui hoje do Luiz Pachão para debater expressionismo, porque, além de tudo, o Luiz Pachão também dirigiu um espetáculo, adaptou o Fausto do Goethe, um espetáculo que foi muito marcante para a história do teatro aqui em Minas Gerais, é um espetáculo que quem teve a oportunidade de assistir sempre. Foi um espetáculo muito marcante, na minha visão, é uma das principais adaptações de Fausto que já são feitas aqui no Brasil. E eu convidei ele para que a gente pudesse debater e misturar um pouco essas relações entre o teatro e o cinema. E ele também, obviamente, falar um pouco do expressionismo no teatro e agradecer essa nossa trajetória de aprofundamento sobre essa estética. Eu queria, antes de passar a palavra para o Luiz Pachão, dizer também um agradecimento especial para a equipe aqui da gerência do Cineberto Mauro e do Festival Internacional de Curte de Belo Horizonte. Nós estamos num ritmo de trabalho muito intenso, mas é muito gratificante para todos nós quando nós nos deparamos com obras de arte como essa que nós estamos popularizando aqui, descentralizando, de alguma forma, colocando aí para ser vista. Então é isso, eu vou, aos poucos, a gente vai avançar aqui no debate. E antes de eu passar a palavra do Luiz Pachão, eu tomei uma iniciativa de pedir para ele o registro da filmagem de Fausto que ele fez nos anos 2000 e aí propus que a gente fizesse também uma, trouxesse algumas cenas, alguns trechos desse espetáculo que ele dirigiu para a gente apontar ali na montagem do Luiz Pachão alguns elementos expressionistas. então eu separei alguns trechos, então daqui a pouco a gente vai começar a colocar esses trechos e eu estou vendo que tem grande parte do elenco de Fausto aqui que trabalhou com o Luiz Pachão online, a Nália Marques está aí, Mariana Pizzotto e outras pessoas também, então vai ser uma delícia para retornar a esse espetáculo. Boa noite, Luiz. Boa noite, Bruno. Grande prazer estar aqui com você nesse projeto importante dessa história permanente do cinema e é uma honra para mim poder estar aqui batendo um papo com você, com todo mundo que está aí acompanhando a gente sobre esse movimento tão importante que foi o movimento expressionista e como que ele também reflete um pouco no trabalho que eu faço na companhia em termos de encenação e eu acho que vai dar um papo legal a gente rever algumas coisas da nossa montagem, inclusive fazer esse link com o filme como que o Luiz Pachão fez algumas coisas e como que nós fizemos no nosso espetáculo eu acho que vai dar um papo muito bacana essa iniciativa da Fundação Clóvis Salgado criada por você obviamente e que é muito importante nesse momento particularmente em que a gente está passando por um período muito tenso crise após crise hoje a gente vive uma situação no país que é muito complexa olha só para você ter uma ideia esse ano a gente já teve três ministros da saúde três ministros da educação e três secretários nacionais de cultura então é complicado não existe uma política de saúde pública contra a pandemia não existe uma política de educação e não existe uma política cultural isso é terrível e eu só queria aproveitando e lembrando do Donatele eu ainda não sou doutor eu estou em fase de defesa de tese de doutorado estou impedido de defender essa tese por causa da pandemia minha tese já está pronta todo o trabalho está pronto mas eu ainda não defendi eu ainda sou doutorando estou só esperando a Universidade Federal de Minas Gerais através da Faculdade de Letras liberar para a gente poder defender a tese e aí sim enquanto estou doutorando ótimo gente também queria dizer e agradecer muito Luiz Pachon pela presença aqui Luiz Pachon não está recebendo nenhum cachê para estar aqui com a gente é um gesto absolutamente generoso de compartilhamento de debate isso nos emociona muito nos emocionou muito todos nós aqui da equipe viu Luiz porque é essa ideia do compartilhamento do acesso do debate do conhecimento que também pode trazer aí para a gente um algumas esperanças né algumas algumas esperanças é para para sair dessa para uma melhor né esperamos que esperamos que sim vamos lá quem tiver alguma dúvida alguma questão que quiser colocar eu vou estar aqui mediando então eu vou eu vou ler só deixar aqui algumas perguntas já tem algumas pessoas que já colocaram aqui eu já anotei daqui a pouco a gente abre aqui para essa pergunta e Luiz eu queria começar talvez te fazendo uma uma pergunta para a gente falar desse como você fez essa adaptação do Fausto para você falar um pouco dessa obra literária né dessa origem de tudo da obra do Goethe qual é a sua visão onde que ela está inserida ali a seu ver assim ô Bruno é interessante porque falar do Goethe é falar do movimento romântico alemão né e falar do romantismo alemão é você discutir uma estética anterior a ele que foi o classicismo e que o o romantismo ele vem se confrontar diretamente com essa essa estética anterior e e o romantismo ele é o produto de uma luta de classes né entre burguesia e aristocracia e isso é importante a gente a gente fixar para que não tenha dúvida de uma coisa que eu acho fundamental a gente já colocar logo de cara que é a questão da do condicionamento histórico e social da arte né a forma artística ela só se manifesta de determinada maneira em determinada situação em determinada condição ou seja o momento histórico a história determina que forma melhor se adequa àquela história e é nesse sentido que vai chegar o romantismo nesse processo de luta de classes e que o rompimento com o classicismo ele tem que ser muito radical e a radicalização ela vem em todos os níveis inicialmente na na Alemanha em 1770 surge um grande movimento capitaneado pelo pelo Goethe pelo Schiller pelo Klinger pelo Kleist a meninada de 20 20 e poucos anos da época que se incomodava com aquele processo todo e lançou um movimento em 1770 chamado Sturmundrang que seria Tempestade Ímpeto que é o nome de uma peça de um desses caras o Klinger que revela um pouco só pelo título esse furor característico do movimento romântico o Goethe como um dos integrantes desse movimento em 1775 o Sturmundrang ele vai até 1780 são 10 anos de maior ebolição no meio desse movimento surge o que se chama de Fausto Primitivo é uma primeira incursão do Goethe no tema do Fausto é um tema que já havia sido explorado na Inglaterra pelo Marlowe já tinha uma exploração também pelo Calderon de La Barca no século de ouro espanhol o mágico prodigioso faz referências claras a esse mito e eu indiscutivelmente acho que o Goethe ele dá essa visão mais ampla do Fausto e o Fausto ele reflete exatamente pela necessidade daquela meninada que estava naquele momento do Espírito de inquietação de não importância com o que estava acontecendo na realidade objetiva e essa necessidade de querer transformar a realidade o Fausto Goethe na realidade ele vai percorrer a vida do Goethe que ele começa a escrever nos anos 1770 e ele vai terminar a sua obra nos anos 30 do século 19 ou seja ele passa aproximadamente 60 anos trabalhando em torno do Fausto esse Fausto primitivo depois chega a primeira parte do Fausto para no final da sua vida já ele concluir com a segunda parte é claro que nesses períodos ele teve longos momentos de paralisação do projeto é uma coisa que foi contínua mas é importante a gente destacar também que há uma diferença fundamental entre a primeira e a segunda parte do Fausto porque a primeira é teatro é dramática tem uma dramaturgia muito forte ali atrás a segunda parte ela é muito mais considerada um poema dramático do que propriamente uma peça onde o Fausto ele vai onde o Goethe ele vai trabalhar muito mais com um processo de reflexão filosófica sobre a existência então na realidade todo mundo monta a primeira parte que é a parte que tem todo esse drama que a gente vai ver no Murnau em 2008 houve uma uma montagem na íntegra na Alemanha em comemoração aniversário do Goethe que foi montada na íntegra num espetáculo dirigido se não me engano pelo Peter Paletti e foram 23 horas de duração de espetáculo quer dizer vários dias para se apresentar no espetáculo na feira de Frankfurt se não me engano tá então mas que na Alemanha Fausto é é batatinha quando nasce a criança a criança é alfabetizada com Fausto então é o grande poema dramático da Alemanha e aí é importante já já pulando aí uns anos para chegar no expressionismo que o expressionismo ele tem algumas características muito importantes que 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 tem uma semelhança com o movimento romântico esse movimento de rebeldia de insatisfação com a realidade objetiva e e o o expressionismo ele vai surgir na Alemanha finalzinho do século 19 início do século 20 por que que eu falo isso? porque no século finalzinho século 19 você já começa a ter algumas manifestações com Strindberg com V.D. King que vão estourar no início da década de 10 mas que lá atrás já começa a aparecer alguma coisa e eu eu costumo chamar a a estética expressionista da estética do confronto o que que é isso? onde os os autores eles trabalharam com confrontos objetivos pares dialéticos muito importantes que foram por exemplo o novo e o velho no início do movimento você tem a relação do pai e filho nessa representação do novo e do velho o expressionismo ele surge como uma reação ao establishment ao status quo que estava colocado ali naquele momento e e e o pai né nesse sentido essa relação pai-filho que é a representação do novo e do velho passa a ser um símbolo muito forte de negação dessa sociedade que eles enfrentavam o o romantismo o expressionismo ele vai buscar em termos formais em termos estruturais dramatúrgicos ele vai buscar a sua inspiração no romantismo porque quando o romantismo ele rompe com o classicismo ele vai romper com todas as regras do classicismo e uma delas era a da peça fechada a tragédia completa que não tinha brechas né e que respeitava unidade de tempo ação e lugar toda uma estrutura muito fechada o que que o romantismo o primeiro movimento do romantismo faz romper com essa estrutura dramatúrgica e criar o que se chamou de drama de farrapos o que que seria esse drama de farrapos a ideia de que você tem um varal e que ali naquele varal você vai pregando vai pendurando várias peças de roupa vários farrapos né e que você tem uma totalidade mais fragmentada essa é exatamente a estrutura que o o expressionismo vai desenvolver no que ele chamou de drama de estações a mesma estrutura então você vai pegar por exemplo o Strindberg ele vai escrever o sonho é uma peça absolutamente fragmentada toda ela fragmentada mas com uma totalidade isso que é importante da mesma maneira que o o romantismo havia feito com o drama de farrapos e aí para romper com o que? para romper com uma estrutura que estava se organizando novamente que era o naturalismo o realismo naturalismo que o o expressionismo ele entende que aquela forma não corresponde mais às necessidades daquele momento histórico e aí ele vai romper com isso aí e é interessante porque tanto o naturalismo quanto o expressionismo são os grandes influenciadores do teatro de esquerda o naturalismo foi o primeiro movimento que houve de uma discussão de uma realidade que até então não era colocada em cena que é discutir a classe operária discutir a luta de classes você vê por exemplo Zola Germinal a obra máxima do Zola ali está a luta de classes o tempo todo foi o primeiro movimento a começar a ter uma relação com a teoria socialista e isso é importante para não só o expressionismo que nega o naturalismo mas absorve o que o naturalismo tem de bom numa relação absolutamente dialética absolutamente normal de se compreender esse processo e ele vai se politizando a cada instante exatamente por quê? porque vai trabalhar com esse confronto com esses pares dialéticos aí já no segundo momento a gente já começa a entrar no entreguerra no pós-guerra você já começa a entrar com luta de classes burguesia proletária capitalismo socialismo guerra e paz em tudo isso vai transformando esse movimento que vai cada vez mais tendo uma atuação mais politizada nisso aí e daí junta o caráter político do naturalismo e o caráter formal e não formalismo no sentido pejorativo da palavra mas formalismo enquanto uma discussão de uma forma enquanto compreensão de uma forma adequada àquele momento histórico você junta esses dois movimentos aí você vai surgir o quê? vai surgir brest vai surgir piscato vai surgir o teatro político o teatro engajado politicamente e aí tem um negócio interessante não sei se já podemos começar a entrar nisso aí para aproximar inclusive do do filme que é a relação do claro escuro do sombra-luz que eu acho que talvez seja eu tenho para mim que é a maior síntese estética já produzida por um movimento porque a sombra-luz ou o claro escuro não é apenas uma forma que se utilizou como se utiliza de qualquer forma não essa relação de sombra e luz ela vai ser o quê? ela vai ser a síntese do confronto é nela que se manifesta formalmente esse confronto que está se estabelecendo e que se está discutindo ou seja ali está luta de classes ali está novo e velho ali está o bem e o mal ali está tudo numa representação formal absolutamente fantástica da maneira como eles fizeram e isso aí não só no filme preto e branco mas no teatro a sombra e luz foram muito fortes na pintura em tudo a sombra e luz marcaram de uma maneira muito forte então basicamente a gente teria o expressionismo assim em largas pinceladas seria isso só para não deixar passar batido Bruno que eu acho que é importante porque nos anos 37 e 38 houve um grande debate sobre o expressionismo uma turminha contra e uma turminha a favor que discutiam de uma maneira muito muito forte muito acirrada a questão do do expressionismo e dentre essas tendências tem um grande debate entre Brecht e Lukács que são duas compreensões distintas da arte o Lukács muito preso a uma a um realismo do século XIX como configuração objetiva da realidade que ele acha que é o que mais representa em termos artísticos a realidade seria o realismo realismo do século XIX balzaciano e o Brecht que entende que a cada momento histórico uma nova forma deve ser pensada e o Brecht aposta exatamente na fragmentação como um processo de fazer um teatro político de fazer um teatro engajado de levar o público a um nível de reflexão diferenciado contra o teatro a forma tradicional e a forma aristotélica que se baseia na empatia que se baseia na catarse na produção da catarse o Brecht ele vai pensar um teatro de maneira diferente e os dois vão ter um acirramento disso a grande discussão que o Lukács tinha contra o expressionismo é a questão da totalidade que ele achava que o expressionismo não representava a totalidade de maneira adequada o Brecht já pensa ao contrário que acha que pelo fato da sociedade ser segmentada essa segmentação se reflete na obra de arte no teatro particularmente e ele vai utilizar dessa fragmentação como um processo de conscientização então os dois se debatem o Lukács tem uma visão um pouco mais radical do realismo da configuração da realidade enquanto que Brecht ele pensa que o realismo para ele não é uma representação da realidade mas uma representação das relações sociais estabelecidas na sociedade como que eu vou trabalhar essas relações e demonstrar e discutir tudo isso só para não deixar passado que essa discussão foi importante e dizer que o Brecht teve uma grande influência do expressionismo e do naturalismo também porque no processo dialético é importante a gente entender que o processo de superação dialética ou seja de negação da negação você não simplesmente abandona o que é velho o novo ele é novo porque não é velho mas ele é novo também porque ele sabe pegar algumas coisas do velho algumas coisas positivas do velho e adaptar a uma nova realidade e eu acho que foi isso que o Brecht propôs ao fazer o seu trabalho só para a gente introduzir a discussão muito bom muito legal e tem uma é bom você colocar a Brecht aqui que a gente na parte 2 da amostra nós vamos colocar uma adaptação exibir uma adaptação a ópera dos três vinténs é uma adaptação de 1933 dirigido pelo Pabist que é um cineasta que estava ali naquele contexto na Alemanha e obviamente que a gente pensa também a gente estava em um debate aqui com a equipe absolutamente fascinados nessas obras que nós estamos exibindo aqui com esse caráter com essa estilização do mundo que é que é algo que nos remonta muito e pelo pelo que você falou aí Luiz a gente pode também debater também brevemente sobre diversos erros que normalmente acontecem nas montagens que as pessoas fazem de Brecht nas interpretações que as pessoas fazem de Brecht que inclusive circundam ali a encenação de uma forma organizam a encenação de uma forma muito fria muito racional e enfim eu acho que sendo seu aluno há muito tempo a gente já tem debatido isso há muito tempo mas é interessante que as pessoas se debatam sobre isso porque muitas pessoas consideram por exemplo esse filme que a gente acabou de assistir falso como não sendo expressionista por quê? primeiro pela natureza romântica da dramaturgia que em alguns momentos salta aos olhos e em segundo momento porque o Fausto o Murnau ele sempre no movimento expressionista filmou com locação em locações reais né e aí a gente a gente chega num lugar que de grande interesse nesse filme é como ele faz a estilização desse real que ele está filmando é muito diferente você filmar dentro de um estúdio e ter um controle pleno né daquilo que você está filmando dos espaços e tudo mais mas ele vai para o universo real e ele tem estabelece esse controle também estilizando esse mundo objetivo que a gente está vendo aqui né e pelo que você disse a gente conversou anteriormente o primeiro sinal o primeiro minuto do filme você levantou isso numa conversa prévia muito bem é esse duelo da luz e a sombra né é eu acho eu acho que ali antes de qualquer coisa né passa o primeiro letreiro do filme mesmo né da parte ficcional não o paratexto inicial mas o já integrante na ação do filme você tem o surgimento dos três cavaleiros do apocalipse né porque são quatro e ele põe três talvez o quarto seja o Mephisto né e e é interessante porque antes disso as nuvens entram em choque eu acho que é que é essa essa representação que é o que eu estou falando de síntese dialética da estética expressionista né porque não é só o jogo de luz tá que pode conseguir um efeito ou outro eu acho que é a base da estética e é essa síntese dialética disso aí naquilo ali você estabelece tudo naquilo ali você estabelece essas contradições que o expressionismo vai trabalhar eu acho que chamar o filme de não expressionista ou que nega o expressionismo eu acho que é é é um pouco fora é da curva né que se tem que compreender né fora da análise que se tem que fazer objetiva agora a configuração da realidade Bruno isso é importante que a gente traga aqui ela se dá independente da vontade de qualquer artista em qualquer obra você pega do 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 dadaísmo ao 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 mais radical naturalismo você vai ver que a realidade ela se configura independente da 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 vontade ou da consciência do seu autor por quê porque ela a realidade ela vai se impor seja o filme mimético seja a obra mimética ou não mimética e até antimimética a realidade ela vai estar ali de alguma maneira você tem que ter olhos para ver isso aí né e não é e não é uma configuração vulgar da realidade não é isso que eu estou falando né a casa está aqui então isso é realidade não não é isso que eu estou discutindo eu estou falando dessa dessa presença da realidade em todos os aspectos sociais as relações que estão colocadas ali como que o autor ele o adaptador no caso ele não deixa escapar marcas da realidade objetiva que vão ali para dentro não é só na materialização concreta de uma coisa ou outra mas no próprio clima que está ali o que você vai ver quando você vê por exemplo a relação do bem e do mal que está colocada ali dentro existem vários elementos ali que são de uma época que são daquele período histórico e que são muito fortes por exemplo tem um negócio interessante nesse filme que ele não mostra Deus apesar de a primeira imagem que você tem do falso você tem essa imagem meio inconsciente todo mundo tem desse deus desse velhinho que mora lá no céu sentado numa nuvem barbudo a imagem do falso é meio sugestiva nesse sentido mas a aposta que o Mephisto faz é com Deus desde lá do falso original lá Deus e falso aí ele põe o anjo que é o anjo Gabriel o anjo Rafael não sei qual que é aquele anjo ali não interessa isso põe um anjo como representação do divino ali mas na realidade a aposta é feita com Deus desafiada desafiada pelo 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 Mephisto Deus aceita a aposta qual que é a aposta consiga converter para o mal o fausto e a alma dele será sua e no final o Fausto é surrupiado o Mephisto é surrupiado ele é surrupiado por quê? porque ele conseguiu aí lá no final da segunda parte é que vai ser discutido isso quando chega a falange celestial e leva a alma do Fausto embora e o Mephisto louco mas eu ganhei a aposta a alma é minha não é sua você perdeu a aposta e claro aí tem todo um momento histórico que isso vai refletir na obra e que eventualmente eu acho até que por uma questão de segurança da obra de não 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 tanto naquele momento ele não coloca Deus porque Deus era proibido você colocar por exemplo na época da ditadura era proibido colocar até Virgem Maria qualquer coisa nesse sentido era proibido por exemplo Vianinha a gente tem uma peça chamada Duralex Sedilex no Cabelo Sogo Mex que tem uma brincadeira assim eles apostam Deus aposta com a Virgem Maria se ela resolveria o problema da América Latina não do Brasil porque não podia falar do Brasil tá vendo ali a América Latina pois é vai lá e resolve o problema aí a a a Virgem Maria quer apostar que eu consigo quer uma Brahma não eu acho que não é Brahma não sei se é Antártico ou Brahma Cásco Escuro que eles apostam o Cásco Verde e o Cásco Escuro e a censura proibiu a utilização da Virgem Maria então você não podia falar ele teve a montagem original teve que substituir por Princesa Isabel olha a loucura então eu acredito que tenha sido qualquer coisa nesse sentido que já antecipando ele tenha tirado a figura de Deus mas que Deus está presente está tá e a gente até conversou dessa posição diferenciada que está o anjo do filme que está o anjo do Mephisto esse lugar de poder que está ali estabelecido isso na encenação do Murnal é muito interessante a misancene que ele faz essas relações elas são muito bem construídas acho que a gente vai ter algumas oportunidades de falar eu queria pegar essa oportunidade que você colocou aí para mostrar como é que você fez a introdução no seu espetáculo lá dos anos 2000 então gente eu vou mostrar aqui um trechinho agora da adaptação que o Luiz fez foi registrada em VHS né nos anos 2000 com alguns problemas obviamente né que o tempo são 20 anos um pouco as imagens mas é urgente e aí a companhia de teatro está fazendo um exercício muito interessante acho que queria aproveitar esse momento aqui também para falar da importância da preservação e quando a gente fala em preservação para a arte nós estamos falando na oportunidade que nós temos de exibir um filme como esse que foi restaurado recentemente a partir de alguns arquivos né que estavam preservados em acervos espalhados pelo mundo mas a gente está falando também de um acervo teatral né a companhia de teatro desde 1996 com obras incríveis e a companhia vai colocar né Luís aos poucos espetáculos antigos online para também difundir mas a gente precisa tomar muito cuidado e muita atenção para a restauração e para a preservação da nossa experiência é muito eu fiquei muito feliz quando você me mandou Luís o registro dessa peça porque eu ainda não tinha começado nem os meus estudos teatrais quando você fez essa encenação propôs essa encenação e é para mim assim impressionante como se relaciona muito com esse filme do Murnau e você conversou comigo que você não chegou nem a assistir né essa adaptação do Murnau isso é interessante Bruno porque é uma coisa que eu sempre fiz quando eu eu trabalho muito com clássicos gosto de trabalhar muito com clássicos né e sempre que eu vou montar uma peça eu evito assistir qualquer coisa a respeito da peça seja um filme da peça seja a própria peça que esteja encartada em outro lugar e tal que quando você assiste para bem ou para mal acaba influenciando e quando eu fui ver esse filme um tempo depois que eu já tinha feito a peça é que eu fui perceber como que as duas obras elas têm tantos pontos em comum em termos de cena né e aí a gente vai comentando para poder ver algumas coisas disso que eu acho que é interessante então a gente tem um um montador um diretor ao vivo Júlio Cruz Júlio Cruz vou te pedir para colocar para a gente assistir o arquivo introdução Fausto o primeiro arquivo aí para a gente ver essa é uma experiência tá gente vamos ver tomara que dê certo a primeira vez que a gente está fazendo esse tipo de montagem ao vivo eu vou poder ver o fundo vai tá é não na verdade vai você tem que ligar o YouTube ali para ver que a gente não não vai ter a possibilidade de ver não tá eu vou ver se você eu vou ouvir talvez tá ótimo pode pôr Júlio eu vou ver Tchau, tchau. 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 E Rui Magalhães fazendo Deus. Deus. É. Só para lembrar, depois a gente vai até falar, mas o Roberto Raquino fez o Falso, e a Mariana Bisotto fez a Margarida. Margarida, que no filme tem o nome Gretchen, que quer dizer Margarida. Gretchen. Como é que foi? Primeiro assim, eu imagino o desafio de fazer uma adaptação como essa nesse tempo presente fazer uma montagem com essa estrutura cênica que está ali colocada é um desafio também gigantesco mas como é que foi essa composição dessa primeira cena? Porque a gente tem alguns elementos interessantes aqui para debater vamos lá, deixa a gente ouvir Eu acho que o que eu procurei Bruno, em termos formais foi antecipar um pouco a estética do espetáculo e demonstrar qual é o tema fundamental do espetáculo que é a relação entre bem e mal, Deus e o diabo e essa dialética se você observar ela vai sendo trabalhada antes da entrada de Deus e Mephisto ela vai sendo trabalhada através de vários elementos uma eu trabalhei muito com símbolos religiosos, muito e obviamente numa relação iconoclasta de demolição, de desconstrução desses símbolos e aí a primeira imagem que você tem quando você entrava no teatro esses candelabros já estavam lá acesos eram sei lá quantas velas ali e que já te levava para um lugar qualquer com marcas todos os três com marcas do pentagrama primeira coisa é isso segundo o próprio fogo que tem essa essa simbologia da coisa mais infernal e que acompanha o espetáculo todo eles acesos e quando entram essas duas figuras andróginas mistura de bem e de mal eu acho que eu fui muito feliz na concepção desse figurinho delas porque você ao mesmo tempo que você vê um anjo você vê um diabo ali e essa coisa branca as meninas ficavam um tempão passando palco no corpo com óleo de sei lá que óleo que elas usavam para poder grudar então era um trabalho muito complexo que uma tinha que fazer na outra era um negócio complicado e era muito bonita a imagem porque essas duas figuras elas vão ficar no palco e depois elas vão representar o espírito da terra invocado pelo pelo falso e ali você você vê muita coisa primeiro essa relação bem e mal o deus e diabo ali dentro é uma asa mas é uma asa estilizada pontuda aquele adorno de cabeça que ao mesmo tempo que é uma auréola é um chifre nos seios extremamente agressivo o porta-seios delas então eu acho que resume bem isso aí e depois a entrada dos três pares ali que estabelece uma relação de Cristo carregando uma cruz da crucificação de Cristo e da Pietá são três Pietás e ao mesmo tempo porque três figuras que estabelecem essa relação de trindade também ali então tem uma série de coisas que a gente vai trabalhando e depois a gente vai ver outras em que esse choque sagrado profano é muito presente muito presente mesmo e com a música religiosa que é uma é um requiem é o requiem do Mozart né a abertura do requiem de Mozart sim você identificou aqui alguns elementos que eu acho que a gente já vê de cara no filme do Murnau né primeiro é isso que você está falando do choque dos contrários tá ali a gente já falou né dessa introdução a gente falou dessa composição do lugar né do bem do mal ali muito muito bem estabelecido e você trouxe um elemento que me chamou muita atenção na composição de cada personagem ali e que em alguns outros filmes do Murnau eu percebo que existe que é essa questão dialética é o bem é o claro é o escuro no claro claro no escuro o bem e o mal é o Deus e o diabo dentro de uma mesma coisa dentro dessa mesma de uma mesma coisa né então numa referência ao mesmo tempo que é uma imagem que em algum ângulo é angelical em outro ela é infernal absurdamente infernal ela é branca que é é o anjo do Murnau mas ao mesmo tempo dentro desse branco tem essas pontas tem essas formas do figurino que quebram né que mostram o outro lado dessa 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 figura e tem uma uma sensação quando a gente começa né a entrar nesse espetáculo que você montou uma sensação de um mal dominante eu assim não sei se essa foi a sua sensação mas a minha sensação também foi essa de ver esse esse assistir esse filme então já nos primeiros momentos a gente nos é apresentado esse esses cavaleiros do apocalipse né que que representam você já tinha vamos lá vamos falar o que eles representam as pessoas eu anotei a morte a peste a guerra e a fome né sim são imagens que já estão colocadas e depois a gente vê um 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 e uma nuvem que invade a cidade com as pragas com os maus né então esse mal que vai reinado né e uma e uma e uma e uma e uma nuvem negra né como sim do 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 escuro mefisto é e e e me chamou muita atenção essa 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 semelhança aí desses 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 embates e tem uma um gestual esse gestual que às vezes quebra esse movimento que as pessoas estão fazendo assim a gente pode associar isso à estética expressionista no teatro de uma forma com certeza uma das características do expressionismo primeiro a deformação da realidade né e o exagero da forma né seja ela humana ou não por exemplo aquela foto clássica do 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 aquele prédio gigantesco que está engolindo, está em cima da gente meio claustrofóbico até, e outra coisa é essa expressividade muito grande corporal que o ator tem na sua interpretação e ali a gente já vê uma primeira parte disso, depois a gente vai ver outras, mas ali a gente já vê nessa figura nesse duplo anjo ali, anjo-diabo a gente já vê essa utilização dessa forma mais definida e tem um momento que eles conversam com o Fausto e todos os movimentos deles são absolutamente exagerados, sincronizados como se fosse uma coisa só, mas com os dois lados e sempre exagerados sempre muito marcado isso a gente vai ver no filme do Murnau várias vezes momentos em que essa coisa deformada do ser humano do ator que o ator trabalha essa deformação que é uma marca muito forte porque essa marca é justamente para romper com o realismo mas ao mesmo tempo Bruno naquela coisa que eu falei que o realismo está onde a gente nem pensa que ele está o realismo está ali também o realismo enquanto representação de relações não enquanto configuração da realidade mas como configuração como o Brecht falava das relações sociais que são ali presentes por exemplo um momento que a gente vê isso muito grande é na hora que ele destrói o vidrinho dele lá que tentou salvar a mãe da mocinha lá e que de repente entra só a fé salva qualquer coisa assim em que aparece aquela cruz e aquela cruz na mão do cara aquilo vem uma dimensão muito grande então são essas formas que a gente vai trabalhando que são marcas do expressionismo e que eu enquanto diretor absorvi muito isso e meus espetáculos normalmente eu trabalho com isso com raras exceções eu trabalho com isso só quando não tem jeito mesmo porque é uma característica minha e pra mim a gente as vezes olha essas essas composições estáticas e elas se mexem mas a gente tem a as vezes a gente inocentemente relaciona essa coisa meio estática mas aquilo é um movimento interno impressionante então está sempre sugerindo movimento o que também me remete muito a mise-en-scène desse filme esse filme ele ele é basicamente me chama muita atenção um movimento os planos mesmo com os planos fixos o movimento ele está sempre em voga é um espetáculo que está sempre colocando a questão do movimento muito também pela fotografia pela iluminação pelo fogo pela fumaça mas também por essa expressividade quando o Fausto por exemplo quando o Valentim no filme é assassinado você tem essa questão do movimento muito clara porque eles param no gesto é uma coreografia aqui não é uma coreografia não é do cara morrer coreográfico está colocado coreograficamente colocado ali e aí Bruno o negócio que você falou aí que é importante que são esses ângulos de câmera que não são normais que não 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 são enquadramentos realistas em vários momentos você vai buscar outros enquadramentos outros ângulos para você conseguir determinados efeitos que no teatro a gente só consegue fazer isso com luz a gente consegue no teatro através da luz deformar o corpo do ator por exemplo só a nível de curiosidade quando eu montei Casa de Bernarda Alba do Lorca eu arriei todos os refletores e fiz a iluminação do espetáculo todas saindo do chão para cima então todas as personagens são só mulheres na peça todas elas ficavam deformadas tinha a feição completamente deformada e ali eu explorei muito a questão do gesto também mas o que eu faço com a luz ele faz com a câmera também além de ter a luz ele tem a câmera coisa que eu não tenho então eu tenho que projetar de alguma maneira eu tenho que trabalhar de alguma maneira aquilo ali eu acho que uma das características que marcam esse personagem do Mephisto e a gente pode falar horas sobre ele e eu queria mostrar uma segunda cena do seu espetáculo Fausto e comparar com o filme obviamente nesse sentido misturando mesmo essas duas experiências essas duas aplicações das possibilidades expressionistas no cinema e no teatro nesse exercício coletivo aqui eu queria o Fausto ele assume várias formas físicas no filme a gente tem várias mas tem três ali muito marcantes e aqui a gente tem uma personagem uma atriz a Anália Marques faz o Mephisto e ele tem essa forma meio malandro social e tem a forma que você construiu no espetáculo a forma demoníaca dele e eu queria guardar aqui para vocês verem e olharem essa comparação da forma demoníaca do Fausto no filme que já está desde o começo aquela figura gigante com aquela capa gigantesca e como o Luiz conseguiu fazer isso no teatro a forma demoníaca do Fausto mas antes disso do Fausto na forma demoníaca do Mephisto mas antes disso eu queria mostrar uma cena que é a assinatura do pacto eu acho que existem comportamentos gestuais entre o personagem do Mephisto do filme e a construção feita pela Anália aqui na festa que você montou vamos ver? vamos vai lá Júlio não pretendo romper o pacto e trairia palavra não pretendo romper não pretendo romper o parto que theatre ?", Amém. Amém. O fio do meu pensamento rompeu-se. Não suporto mais a ciência. Que minhas paixões ardentes se acalmem no abismo da sensualidade. Nos lancemos no eterno turbilhão do tempo, nas vogas agitadas do destino. Que a dor e a alegria, o êxito e o fortúnio convivam como puderem. Nessa luta, o homem há de se empenhar sem descanso. Nem o limite te será imposto. Não faço isso por divertimento. Me atira o turbilhão de a dor e prazer. Ao amor que sabe a ódio, a paz que sabe a desespero. Minha alma, curada da sede e do saber, não será de agora em diante fechada com o perdão. Que o prazer seja o fruto deste caminhar. Minha alma, curada da sede e do saber, não será de agora em diante fechada com o perdão. Minha alma, curada da sede e do saber, não será de agora em diante fechada com o perdão. Minha alma, curada da sede e do saber, não será de agora em diante fechada com o perdão. Minha alma, curada da sede e do saber, não será de agora em diante fechada com o perdão. Minha alma, curada da sede e do saber, não será de agora em diante fechada com o perdão. Bom, muita coisa aí, não é? Bastante. Eu queria lembrar para as pessoas lembrarem do filme, nesse momento da assinatura do pacto. É um momento de grande perturbação também estética. E eu queria lembrar uma coisa, esse filme do Fausto, esse filme do Murnau, ele é um filme que por muito tempo ele foi... Até hoje, eu acho, pelos seus efeitos visuais. E quando a gente fala de efeito visual, não é só aquelas trucagens que estão ali colocadas, mas pelo efeito da visualidade estética mesmo que está ali, ele é hoje muito difícil ser superado. Existem alguns pesquisadores que falam que só com 2001, Odisseia no espaço, que essas questões foram trabalhadas de uma forma muito tão potente quanto. mas aqui a gente tem algumas semelhanças na própria caracterização do Mephisto enquanto na forma humana. Será que eu posso dizer assim? E tem uma composição ali da Anália que também ela traz uma certa semelhança para aquela composição ali do filme. Mas aqui a Anália radicaliza uma coisa que eu acho muito interessante, que ela tem sempre uns movimentos que a gente não sabe. Tem hora que ela anda com... E tem hora que aparece umas rupturas não humanas nos gestos dela. Isso é uma coisa que eu queria destacar aqui também, não é, Susana? Mas vamos falar. Fala aí para a gente desse contexto, dessa assinatura do pacto, que tem muito símbolo aí. Primeiro, só falar de algumas coisas que a gente não vê na filmagem, porque a luz interfere e aí a câmera não consegue, a câmera não tem essa capacidade de adequação, de adaptação imediata. A gente vê isso muito em futebol, quando entra no sol e na sombra, como que a câmera leva um tempo para poder se adaptar. Mas, por exemplo, na assinatura do contrato, do pacto, na hora que eles levantam a mão assim, desesperado, é porque está escorrendo sangue no pacto. O Murnau vai usar o fogo para escrever o pacto. Eu escorro sangue ali, a gente escorre o sangue ali. Um outro, mais duas coisas que são importantes ali, nesse sentido, e que a câmera, às vezes, não dá para você perceber, são as marcas do mal em tudo. Do mal e da religião. Ali, na moldura daquele pacto, está o 666, o 666, que é o número da besta. E, ao mesmo tempo, a caneta que se assina o sangue, ela é um símbolo papal da Igreja Católica. Então, são coisas que estão colocadas ali que são muito fortes. Ao mesmo tempo, Bruno, aí eu acho que, deixa eu só destacar isso aqui, que eu acho que esse espetáculo eu fui muito feliz com o elenco, tanto o Roberto, quanto a Mariana e a Anália, particularmente os três ali. E o Rui Magalhães, que fez a primeira temporada, depois ele foi substituído, ele fazia o Deus. A Anália, eu acho que, certamente, é um dos maiores trabalhos que ela já fez. Eu acho a Anália uma atriz excepcional. E no Mephisto, ela conseguiu algumas coisas que eu fico besta de ver, porque ainda era uma atriz não tão experiente assim. era uma atriz que tinha feito Medéia no ano anterior de uma maneira muito bonita, muito bacana, e já caiu no Fausto, no Mephisto, que é um personagem que eu acho que é o sonho de todo ator ter um personagem feito o Mephisto à sua disposição. E a Anália conseguiu uma composição extraordinária. Mas eu acho que essa cena é um grande momento da Anália em termos de interpretação quando ela percebe a questão fundamental do Mephisto. É na hora que ele tira a coroa de Cristo. E eu dei sorte também de ter uma atriz que tem a feição que nos é vendida de Cristo, essa visão eurocêntrica de que Deus é louro de olhos claros, de que Cristo é louro de olhos claros. A Bia, que fazia esse momento ali, que ele tira, e que ela se coroa com a coroa de espinho de Cristo, se tornando um Cristo. E eu acho que ali ela tem um movimento, ela tem uma intensidade de demonstrar o outro lado do Mephisto, que é a da inveja, da vaidade, que é muito essa coisa. Eu acho que nesse momento ela consegue uma síntese do seu personagem assim, ao mesmo tempo cruel demais. A Anália conseguiu uma crueldade muito grande nesse personagem. e esse momento eu acho extremamente forte. E essa legião de seguidores que o Mephisto tem e que em vários momentos da peça aparece, mas eu acho que é um dos momentos mais esteticamente felizes do espetáculo, muito feliz esse momento, que a gente conseguiu transformar essa assinatura do pacto num momento muito grande. E eu acho que tem coisas na nossa montagem que parecem muito, são coisas às vezes pequenas que parecem muito e que parece que eu copiei o Murnal quando na realidade eu não tinha visto o filme. Que, por exemplo, o mesmo movimento que a Anália faz, o Mephisto do Murnal faz, que é de colocar, guardar o pacto numa capa. E assim, vários outros momentos que depois a gente vai ver outros aí que são muito interessantes. Como é que essas coisas acontecem assim em momentos diferentes, não é uma coisa metafísica, paranormal, não é nada disso. Eu acho que são compreensões que se assemelham de você compreender aquela obra com um determinado olhar e que acaba levando para algumas coisas que acabam se assemelhando. Por exemplo, a gente não selecionou esse momento, ele não é tão marcante, mas, por exemplo, quando o Fausto rejuvenesce, eu troco o figurino do Fausto e troco também o figurino do Mephisto. E o Murnal fez isso. E a capa do Fausto, que era longa, fica curta. tanto no Murnal quanto na nossa peça. E a capa do Mephisto, que era pretona, grandona, ela ganha uma outra forma, que vocês vão ver mais na frente, que lembra a capa do Murnal. E um outro negócio que não apareceu aí, na abertura do filme, logo depois dessa abertura com Cristo, com Deus, no diálogo dos dois, o Mephisto usa a capa para ocultar uma cena que vai ser representada depois. Da mesma maneira que o Mephisto do Murnal usa a sua própria capa, ela ganha uma dimensão muito grande, para esconder os dois que estão ali nos beijinhos e abraços. Então, são essas coisas e várias outras que tem aí que vão no campo esses elementos e que são muito fortes, como que se dialogam com essas coisas. Eu queria aproveitar esse momento para destacar, já que você citou vários objetos ali, talvez, e eu acho que convidar aqui para quem está assistindo para ir elencando essas questões estéticas que a gente está colocando aqui, acho que elas de forma fragmentada, mas, ao final, a gente espera amarrar tudo isso, porque essas questões todas estão presentes em diversos filmes que a gente vai assistir aqui na amostra. Então, por exemplo, quando a gente fala dos objetos e de um uso desnaturalizado dos objetos, e que no Fausto, no filme, essa desnaturalização, ela é obtida através da iluminação, da posição, do modo como o ator vai utilizar aquele objeto, que está aqui também muito colocada, porque é uma cena que tem muitos objetos cênicos, e eles absolutamente desnaturalizados. Isso traz um universo significante, enfim, muito vasto ali. Eu não sei o que eu faço nesse momento, se eu dou alguma... Deixa eu ver se tem alguma... Ok, se tem alguma questão. Eu vou continuar nesse propósito para a gente ver... Vou continuar comparando aqui, tem mais alguns poucos trechos, depois a gente vai lendo as perguntas e comentando sobre esse todo. Eu queria separar aqui um texto, um trecho, Luiz, eu não sei qual você acha melhor nesse momento, se é o casamento da Margarida ou a morte do Valentim. Eu acho que o casamento da Margarida é muito bacana. A gente pode trabalhar e fazer a relação na hora que o Fausto entra na casa da Margarida, da Gretchen. É, sim. Dá um link bacana aí dos dois. Então, vamos ver aqui, Júlio, Margarida se casa. Vamos ver esse trecho. uma hora que seja, deitar no seu colo, unir meu coração ao seu e minha alma a sua alma. Se eu dormisse sozinha, deixaria a porta apenas encostada essa noite. Mas minha mãe se nos descobrisse, com certeza eu morreria de mil mortos. Se fosse causar algum mal, eu não permitiria que você se acesse. O que eu não farei por amor a você? o que eu não farei o que eu não farei Amém. 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 Não, vou passar a palavra para você, depois vou fazer uma consideração. É, 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 vai lá. Amor, eu acho que essa cena, eu acho ela muito bonita, né? Eu queria representar esse momento dos dois, né? Eu não queria que ficasse só no bate-papo ali, conversando, ah, vamos, 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 né? E eu queria criar esteticamente, formalmente, alguma coisa que mostrasse, né? Essa contradição da Margarida, né? De querer ir ao Fausto, de estar com ele, de fazer amor com ele, mas ao mesmo tempo toda essa pureza dela, toda essa coisa ilibada que ela tem, né? E aí eu encontrei essa maneira, né? De transformar o casamento, que é branco, né? Que é pureza, para contrastar com ela usando o preto, né? Tanto a flor, né? A rosa que ela segura, quanto o seu véu e ela nua, né? Que eu acho que ficou de uma beleza muito grande, né? Porque eu acho que é um negócio interessante, sabe o que é? Porque o Fausto, depois que ele rejuvenesce, ele está entre duas forças, né? Ele está entre o mal, representado pelo Mephisto, e entre o bem, representado pela Margarida. Ele está nesse choque, né? Essa é a representação do interior do Fausto, né? Como que ele está em conflito, em contradição com ele mesmo, ao longo de toda a peça, e particularmente no início até ele fazer o pacto. Porque aparentemente ele está bem, mas ele sabe que tem coisas ali que ele vai questionar depois em outros momentos. E esse momento, eu acho que tem uma coisa fantástica, desculpa, fantástica, não é auto-elogio, não, tá? É que eu acho que tem uma coisa no espetáculo, que nos momentos, Deus no meu espetáculo, ele acompanha a trajetória toda do Fausto. Sempre ele está pitacando por ali. O problema é que Deus está sempre chegando atrasado. Ele nunca consegue evitar que o mal aconteça de alguma maneira. Tudo que... e começa lá atrás, na hora que ele acha, ele acredita, ele se entusiasma que o Fausto não vai aceitar o pacto. E o Fausto diz, eu aceito o pacto, que ele sai de novo e aí já entra para assinatura. Em vários momentos acontece isso. De ele chegar atrasado, de ele ser frustrado, de questionar até a onipotência de Deus. A onisciência e a onipotência de Deus. Não a onipresença, porque no espetáculo ele vai estar em todos os lugares o tempo todo. E aí tem um momento que eu acho que é... Talvez um momento que eu tenha tido mais um pouco de complacência com esse Deus. De humanizá-lo. De tirar esse caráter divino e colocar o ser humano. Que é um momento em que ele se abdica do seu manto para cobrir a nudez da margarida. Eu acho isso de um humanismo muito grande. Eu acho que é um momento extremamente delicado. Porque você joga com a delicadeza da margarida e, ao mesmo tempo, com a violência quase que de um estupro. Porque a margarida é levada a matar a mãe. Porque essa beberagem que ela vai dar para a mãe dela vai matar a mãe dela. E, ao mesmo tempo, ela é extremamente pura. Então, esse choque, eu acho que ele se representa exatamente nessa coisa do véu negro. Em contraste com essa bondade de Deus de chegar lá. Essa humanidade. Que eu acho que não é uma bondade divina. Eu acho que é uma bondade humana. que ele se assume ser humano naquele momento para cobrir a margarida. Porque isso não é postura de Deus. Deus não está aí para ficar cobrindo nudez de ninguém. Para quem acredita nele, ele não está aí para isso. E ali, colocar ele ali, eu acho que é dar uma outra... É estabelecer uma nova contradição dentro do espetáculo. Uma nova relação dialética dentro do espetáculo. E eu acho que a cena cumpre esse papel muito bacana. Porque, a partir daí, já começa exatamente o processo de loucura da margarida. E aí, gente, eu queria relacionar essa cena no filme. Eu achei que... Eu não falei para deixar para você, porque eu sei que você é apaixonado por esse momento. Eu sou apaixonado. Quando o Mephisto leva o falso para a janela da margarida, ela está lá dentro. E essa composição... E eu vou retomar aqui para uma composição consciente, absolutamente consciente do Murnal, desse embate do claro e escuro. Essa personagem margarida, que é a luz, dentro da casa da margarida, quase não se vê sombra. O figurino, tudo realça-se essa característica de pureza. Ela está ali, né? O falso chega na janela, abre a janela, ela tenta fechar. É uma violação de uma pureza, né? Exatamente. E aí, essa violação... E aí, quando eu assisti Sua Fita... Sua Fita VHS... Sua peça, o registro... Eu acho que tem gente que nem deve saber o que é isso, mas... O registro em VHS... E vi esse manto... Esse manto, esse véu preto... Esse caminhar doce que a Mariana Bisotto construiu... E uma fala doce... No altar, né? Ela diante do Fausto com uma fala doce... Esse contrário ali... Que a primeira coisa que você, quando a gente estava assistindo aqui ao vivo, você mesmo levantou... Quando abre a janela, ela vai para um canto e ela olha para a vagina, né? No filme... Isso é de uma... É... É... E essa construção que o Murnau faz, que está aí nesse ângulo, nessa relação com o espaço, nesse movimento, e nessa misancene toda, né? Você trouxe aqui da mesma forma. E aí, quando passa o véu preto sobre ela, que ser humano que está ali absolutamente em frangalhos, né? Sim. E abandonada pelo próprio Fausto. É. Ela é abandonada. Por isso que Deus vai lá e cobre ela. Ele se humaniza e vai lá e cobre ela. E cobre ela. Deixa ela para lá. É. E tanto no filme quanto na sua peça, a gente começa a ver essa personagem Margarida se empurcalhando, né? Se deteriorando. Cada vez mais... É... Fruto dessa corrupção toda que o mal provocou, né? É. Com certeza. E aí eu vou chamar aqui, acho que a nossa última cena, para a gente ver se tem algumas dúvidas, que vai mostrar o momento em que ela... Se acaba, né? Se acaba. Exatamente. E aí a gente tem a figura do... A imagem não humana do Mephisto que você construiu. E eu queria chamar o público para reparar nessa construção corporal da personagem Margarida com a forma não humana do Mephisto e também depois com a forma humana que vai aparecer. Então, Júlio, é o bebê da Margarida. O bebê da Margarida. Linda. Você está diferente, Margarida. Está rezando pela alma de sua mãe. Que nesse é um túmulo por sua causa depois de tantos estômagos sofrimentos. Que sangue é esse que baixou o soleno de sua porta? Já não surgiu em seu coração qualquer coisa que te atormenta com mau orgulho. Os túmulos tremem acordando seus mortos. Seu coração palpita, reanimado da morte pela chama da morte. Os honrados viram o rosto quando você passa. Os justos já não te estendem a mão. Não há como se esconder. O crime e a vergonha não podem se esconder. Peraíba... Aatraa... Não há como se esconder. Vim para virar, não há como se esconder. Vim para que se esconderam o margarida. Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL 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 Mas enfim E nem foi com camisinha Que nós fizemos isso aí Não, sei lá Acho que foi também Sei lá Como que a gente fez Nem lembro Tinha uma sacola Que ela usava Que aumentava a barriga dela E lá dentro tinha sangue Tinha tudo Enfim Mas eu acho que é uma cena Muito forte Muito impactante E eu queria dar Essa visão infernal Do Mephisto Mas ao mesmo tempo Eu queria fazer Essa transição Do Mephisto passando E o Mephisto entrando E aí a Anália volta No mesmo movimento Se adaptando A sua forma humana Que é muito bacana E a Mariana O grande momento Da Mariana No espetáculo É esse aí Que ela vai saindo Daquela pureza Logo depois Da cena do estupro Ela já começa A perder A sua razão Começa a entrar Num processo de demícia Para aí Ela já está completamente Esfacelada Depois ainda tem A cena com o Fausto E a grande frase Do Mephisto Nessa cena Que o Fausto Questiona Ele simplesmente diz Ela não foi a primeira E nem será a última De uma maneira Absolutamente fria A Anália conseguiu A frieza Absoluta Para conseguir Dizer essa frase Que também Que derruba os dois E é muito bonita A cena É muito impactante E aí com o verde O requiem do verde Que é fantástico E essa O dia zíria Do requiem dele Que é fantástico Então é uma cena Muito forte É uma cena Muito bacana E essa Eu acho que Essa deformação Do tamanho Bruno Que a gente conseguiu Um pouco Pela luz E também Uma coisa Que foi o chifre Dele Eu joguei o chifre Para cima Eu não joguei o chifre Para trás Como por exemplo No início Do Da peça Que é aqueles Dois anjos Estão com Aquele Aparato de cabeça Que os chifres Estão para trás Meio bode Mais bode Não Esse eu joguei Para cima Também para aumentar O tamanho dele E é do impacto Eu acho Uma cena de maior Porrada No espetáculo Com certeza Tem uma coisa Muito interessante Aqui E acho que Nesse espetáculo Inteiro É esse movimento Do diabo Você acabou de falar Do diabo Na sua forma Não humana Não humana E da sua forma humana Sim E essa Esse deslocamento Do corpo No espaço Está no seu espetáculo O tempo inteiro E está no Fausto Do filme O tempo inteiro Sim Quando ele filma Ele fixa um cenário Ele põe a objetiva Num ângulo Aí você vê O caminho Que os personagens Vão fazer Como eles vão se cruzar Como eles vão É uma organização cênica Teatral Muito no filme É muito Mas o expressionismo Ele pegou muito Do teatro O cinema Expressionismo Pegou muito do teatro E da mesma maneira Que o teatro Acabou pegando coisas Do expressionismo Do cinema Mas ele pegou Muita coisa do teatro E em termos estéticos É uma das formas Das estéticas Mais teatrais Que você tem A representação Do ator Ela é teatralizada O tempo todo No Murnau Você vê isso Muito claramente Nas expressões Faciais Nos gestos Em tudo É muito teatralizado É muito dramático Dramático No sentido Do drama Não do sofrimento De rasgar cabelo Nem nada disso não Mas no dramático Enquanto essência Do teatro A essencialidade Do teatro É o que? É ser dramático É ser teatralizado Por isso Que o naturalismo Eu estou um pouco certo Enquanto estética Porque ele Ele naturalizou Demais o teatro Desteatralizando O teatro E o teatro Não pode ser Desteatralizado Isso é desde A Grécia Antiga Desde a origem Do teatro Na Grécia Essa teatralização É muito forte E o expressionismo No cinema Ele pega Essa teatralização Ele vai lá Busca isso Do teatro Faz as adequações Necessárias Mas com essa Carga teatralizada Muito grande Essa carga teatralizada É muito forte No expressionismo Tanto em texto Quanto em interpretação O texto também É teatralizado Muito teatralizado Não só A interpretação Do ator As formas corporais E tal Mas o texto também Se você observar O texto Que é Ali não é dito Mas a gente Consegue ouvir A gente ouve O tempo todo Os personagens Conversando Você sente Essa teatralização Ali Muito bom Eu acho que a gente Não vai ter muito tempo Para mostrar mais Nenhuma cena Vamos caminhando Aqui já Para ver se alguém Tem mais uma dúvida Para conclusões finais Mas eu queria dar Um recado Luiz Paixão Ele vai disponibilizar A filmagem Na íntegra No canal Do YouTube Da Companhia de Teatro Deixa eu ver Qual que é O canal Companhia de Teatro BH Companhia de Teatro BH Isso mesmo O filme já está lá A peça inteira Na íntegra Já está lá Online E o elenco Também vai estar lá Disponível Parte do elenco Anália Mariana Luiz Quem quiser assistir lá Comentar algumas coisas Específicas do espetáculo Pode ir lá Eu vou colocar o link Nos comentários Porque esse debate Ele vai A gente vai disponibilizar ao vivo Ele vai ficar o tempo Disponibilizar o link aqui Ele vai ficar o tempo inteiro Para quem quiser consultar Então eu vou colocar Na descrição do vídeo Este link E eu queria aqui Agora Voltar Só a fazer falar uma coisa Para já Antes de abrir para a pergunta Uma coisa que me chamou Muita atenção no filme E obviamente Que me atrai muito Na carreira do Murnau O Murnau É um dos meus cineastas favoritos A gente tem muita Muita coisa em comum E o Murnau Ele veio do teatro Inclusive, Luiz Ele trabalhou com Eu anotei Agora tem que achar Max Reinhard 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 Como é que é? Reinhard Reinhard Isso Enfim Enxergou nele Uma potência criativa Um ser muito criativo E ele deu ali Os primeiros passos Dentro do teatro Acho que Eu sempre gostei muito Dessa história de vida Do Murnau Do Murnau E busco Muita inspiração Para a minha formação Tanto no cinema Como no teatro Também sou ator E já tenho Uma trajetória começada Iniciada No teatro Mas Eu queria falar De uma coisa De uma coisa Que é a sedução Do Murnau Pela experiência Pela experimentação Artística e técnica Isso é muito importante A gente falar aqui Nesse momento E o quão apaixonado Ele foi Pela linguagem cinematográfica E levou Essa linguagem cinematográfica Para além dos limites Dos seus pares Eu acho que tem um lugar ali Que ele conseguiu Com muita sabedoria E inserindo elementos Experimentando recursos Avançando aí A autonomia Da linguagem cinematográfica Mesmo Diante de outras artes E Eu queria destacar isso Destacar Uma coisa Que eu acho Que para mim Quando eu assisti Esse filme Bateu muito forte Porque o filme Ele tem Esse apreço Pela imagem cinematográfica Então quando O Fausto Velho Ele Considera fazer O pacto Com o demônio Depois que ele vê A projeção dele novo Quase se ele tivesse Vendo o Instagram dele Esse mundo artificial Jovem Das redes sociais Que é o que está fazendo A gente aqui Ficar nesse lugar Nesse espectro De uma imagem Que na vida A gente não alcança Mas no virtual A gente está sempre sonhando Com ela Então eu queria destacar isso Que é o desejo De uma imagem O cinema Também é esse lugar E isso está no filme E é uma consciência Do Fausto Uma consciência Do Murnau Que o cinema Está nesse lugar Que erotiza O próprio gesto De olhar E esse daí E isso é uma consciência Que o Murnau tem Da imagem cinematográfica E isso está dentro Dessa história Eu queria falar isso E falar que Enfim Se a gente tem Um Murnau Apaixonado Pela linguagem Cinematográfica A gente tem Aquilo Apaixonado Pela linguagem Teatral Que leva Essa linguagem Teatral Enfim Não vou nem falar limites Porque ela não conhece limites Nessa sua apresentação Que foi muito feliz É uma É uma construção Que tocou na universalidade Dos conflitos Que estão ali colocados Então Fiquei muito feliz De ver Que essas duas Por isso eu acho Que essas duas Essas duas obras O filme e a peça Tem tantas Guardam tantas semelhanças Porque elas são Experimentações Estéticas Frutos de um Estudo Muito preciso Muito Muito consciente Do que se pretendia Fazer Em ambos os casos Eu vou ver aqui Quem Quem tem alguma Já tem aqui A Nayara Rocha Luiz Apoio a remontagem Eu falo com o Luiz Passou muito Eu vou Vou voltar Uma pergunta aqui Luiz Que alguém fez Lá atrás Que é sobre o som Sobre a trilha sonora Eu queria dizer Que essa trilha sonora Gente Do Fausto Do filme original Ela foi feita Do filme que a gente Está exibindo Ela foi feita Com base No autor original Da trilha sonora Mas ela foi Executada Pelo Gente Eu separei aqui Não estou conseguindo achar Ela foi executada Pela The Scottish Ensemble Em função Do Da restauração Da cópia Com base No original Então essa trilha Do Fausto Do filme Ela é Baseada Na Original Do filme Antigamente Os filmes Eles eram exibidos Com um acompanhamento Musical ao vivo Não tinha ainda A impressão Do só imagem Na película Mas o filme Ele carrega A experiência musical Muito forte Ele tem um ritmo musical Já Muito bem Estabelecido O diálogo da música Com a construção Da imagem Ele Enfim Não se dava só Na apresentação Ele era Construído Então Depois eu vou colocar O nome do autor original Que eu separei aqui Eu não estou conseguindo agora Nos comentários Deixa eu ver Se tem outra pergunta Aqui Francisco Souza Gostaria de saber Se e como O filme Informa E influencia Tanto dramática Como tecnicamente Uma montagem teatral Contemporânea Da mesma obra Eu acho que a gente Acabou respondendo Acho que a gente Acabou respondendo Isso Não é Luiz? Eu acho que sim Acho que o expressionismo De uma maneira geral Eu acho que foi um dos movimentos Que Em termos de forma Mais influenciaram Não só o teatro Mas o próprio cinema Ao longo dos anos Até hoje Continua Influenciando Outro dia A gente estava conversando Eu te falei Que eu revi um filme Que a luz dele De qualquer coisa De genial Que é o Seven Sete Pecados Capitais Com Brad Pitt E Morgan Freeman Que é uma luz E eu tinha visto E eu tinha visto esse filme Há muito tempo E outro dia Eu passei por acaso Eu baixei esse filme E fui ver É uma luz Extraordinária O jogo de luz e sombra É uma herança E de um filme Absolutamente Contemporâneo O filme é de quando? Em 90? Em 80? Em 90? Não sei exatamente Em 95 eu acho Ou seja Contemporâneo É um filme que está aí ainda E a luz dele Você vai ver As utilizações todas Aí no Murnal Então essa coisa É o cinema no ar Que teve uma influência Muito grande Da iluminação Do expressionismo Então Tudo isso Que o expressionismo deixou E eu acho que Em termos formais Só do expressionismo Ter influenciado Brecht Eu acho que já define Uma influência Que está aí até hoje E é um negócio Bruno Que a gente acabou Falando Que é do gesto social Muito forte Que tem no Murnal Como que ele trabalha Claro Ele não tinha essa noção De gesto social Porque isso aí Foi uma coisa Que o Brecht Conceituou depois Mas se você for analisar O filme na ótica Da perspectiva brechtiana Você vai ver Que está cheio De gesto social Ali dentro Como que ele consegue Que o gesto social Está para além do símbolo Ele é uma representação social É uma forma Seja ela física Seja ela escrita Seja ela sonora Seja ela o que for É uma representação De uma relação social E o Murnal trabalha isso O tempo todo Ele está Na primeira cena lá Do anjo com o Mephisto Essa relação de poder É um gesto social Que está colocado ali O movimento de espada Do anjo É um gesto social Na hora que o anjo Queima O O O Pacto O pacto Na mão do Mephisto É um gesto social Então tem um monte De coisa ali Que não dá para a gente Discutir mais isso aqui Mas Se Essas influências Elas estão aí Até hoje Continuam Por isso que faz Esse diálogo Tão forte Eu estava olhando Eu estava lembrando Do Que eu já estava procurando Umas fotos Para ver algumas coisas De teatro Aí tem uma foto Do Macunaíma Do Antunes Filho Do saudoso Antunes Filho A mulher está com um bocão Aberto Que é Rolando Normal É muito Muito bonito E essa influência Ela é constante Constante Esse diálogo Que o teatro faz Com o expressionismo Está certo A gente acha Que não tem mais Muito tempo Para Pergunta Eu queria agradecer Enormemente Luiz Sua generosidade A equipe do cinema Está toda hora Comentando Ali Depois Vou te mandar Esses comentários Agradecimento Assim Foi ótimo Foi incrível Essa jornada De pensar O cinema Expressionista Pensar Essas obras Que tem um caráter Humanista Muito forte Às vezes A gente olha Esses filmes Alguns filmes São olhados Numa chave De paz Do gênero Tegô E tudo mais Mas a gente percebe Que são filmes Que estão sendo Feitos Criados Num momento De grande insegurança Política De grande insegurança Social Com o ovo Da serpente Do nazismo Ali Saindo ali Brotando Cada vez mais E depois Com o nazismo Esses artistas Foram considerados Degenerados Suas artes Suas produções Artísticas Consideráveis Degeneradas E tiveram que sair Da Alemanha Em sua grande maioria Tiveram que sair Da Alemanha Influenciaram Todo o cinema Produzido No mundo inteiro Mas aqui Eu destaquei Na última live Que a gente fez A importância Do Estado Nesse lugar A importância Do Estado Nesse lugar Que dentro Desse contexto Efervescente Criativo Do cinema Alemão Dos anos 20 Tinha A UFA Que produzia E que cuidava De toda a cadeia Do cinema Seja produção Distribuição E exibição Existe um complexo Salas de exibição Dos cinemas alemães Espalhadas pelo mundo Tinha até aqui no Brasil Algumas Esses filmes Ganharam territórios E logo depois Num sentimento Muito diverso Cada artista Tem sua característica E tudo mais Depois isso ganha Um outro caráter De propaganda nazista A UFA Começa a produzir Propaganda nazista E hoje a gente está Numa situação no Brasil Em que a nossa UFA A agência brasileira Reguladora do cinema Está sufocando A produção de cinema Nesse país Então isso eu queria Destacar também Porque se a gente Tem esse retrato Da Alemanha Dos anos 20 E a gente consegue Enxergar Que ele está muito além De qualquer Interpretação Que ligue Como um efeito Ao nazismo Ou algo assim Ele está ali além Porque ele é Sobretudo Um momento De experimentação estética Que está respondendo Ao seu tempo Violentamente Eu estou falando Isso porque Em alguns lugares A gente lê É possível Como se eles estivessem Vendo O nazismo E todo mundo Muito parado E os filmes Repletem isso Não Os filmes Repletem um movimento De resistência De revolução Assim como você Bem pontuou Então que retrato Que nós vamos Poder Que quais são Os retratos Os panoramas Que a gente vai Poder construir Sob esse tempo Presente Pela ótica Do cinema Ou pela ótica Do teatro Com tão poucas Experiências Sendo possibilitadas Então eu queria Ressaltar isso Então é Para todo mundo Que está acompanhando Essa programação Do Cine Humberto Mauro Conhecer Saber da Cine Cobrar Que nossa produção Seja como ela Como ela tem que ser Diversa Potente E que ela não pare Bruno Você me permite Um segundo Só para falar um negócio Para É muito interessante Porque a gente acabou Vivendo isso Agora Eu queria falar Do filme Mephisto Com Brandauer Que Que faz Um ator Que se vende Ao nazismo E Depois Ele é perseguido Pelo próprio nazismo E a gente acabou De ver isso Aqui no Brasil Como que Uma pessoa Como a Regina Duarte Se vendeu A um projeto Esse projeto Pegou No que interessou A ele Para depois Descartar Da maneira Mais Baixa Mais Desumana E ela Aceitar Esse jogo Numa boa Né É Uma Uma A vida Copiando a arte Né A vida imitando A arte O filme do Brandauer Né Em que o Brandauer Atua maravilhosamente Bem Fazendo O Mephisto E se vendendo Ao nazismo Só para registrar isso Porque eu não queria Deixar passar De graça Muito bem lembrado Muito bem lembrado Esse filme é ótimo A gente fica a dica aí Quem conseguir assistir Bom complemento Para o nosso debate Então tá gente Vão lá no site No YouTube Da Companhia de Teatro Assistam a Peça Falso Tem outros materiais Lá também A companhia está disponibilizando Muito obrigado Luiz Muito obrigado A todo mundo Que assistiu Que acompanhou Acompanhe a amostra Vamos tentar agora Fazer um exercício Que até o nosso próximo debate Assistir os outros filmes Caixa de Pandora Metrópolis Nosferato A Morte Cansada Encontrar esses elementos Que nós Esmiuçamos aqui Estéticos A gente vai ver Que eles estão Vem passando Todos esses filmes Boa noite Para todo mundo Obrigado Boa noite Obrigado 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 Obrigado